História da Redenção Capítulo 2 A Criação Pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado a criação do mundo. A terra saiu das mãos de seu Criador extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas e planícies entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas como hoje são, mas de formas regulares e belas. As rochas, altas e desnudas, não podiam ser vistas sobre ela, mas estavam debaixo da superfície, correspondendo aos ossos da terra. As águas estavam distribuídas regularmente. As montanhas, as colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e altas e majestosas árvores de toda a espécie, muitas vezes maiores e mais belas do que são agora. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos deleitavam-se e egozijavam-se com as maravilhosas obras de Deus. Depois que a terra foi criada, com sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem a sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho, Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de duas vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra, e era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua cutis não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo com a rica coloração da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. Esse casal que não tinha pecados não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Embora todas as coisas que Deus criou fossem belas e perfeitas, e aparentemente nada faltasse sobre a terra criada para fazer Adão e Eva felizes, ainda manifestou seu grande amor plantando para eles um jardim especial. Uma porção de seu tempo devia ser ocupada com a feliz tarefa de cuidar do jardim, e a outra porção para receber a visita dos anjos, ouvir suas instruções e em feliz meditação. Seu labor não seria cansativo, mas aprazível e revigorante. Este belo jardim devia ser o seu lar. Neste jardim o Senhor colocou árvores de toda variedade para utilidade e beleza. Havia árvores carregadas de luxuriantes frutos, de rica fragrância, belos aos olhos e agradáveis ao paladar, designados por Deus para alimento do santo par. Havia deleitosas vinhas que cresciam verticalmente, carregadas com o peso de seus frutos, diferentes de qualquer coisa que o homem tem visto desde a queda. Os frutos eram muito grandes e de coloração diversa, alguns quase negros, outros púrpura, vermelhos, rosados e verde claros. Esses belos e luxuriantes frutos que cresciam sobre os ramos da videira foram chamados uvas. Eles não se espalhavam pelo chão, embora não suportados por grades, mas o peso dos frutos curvava-os para baixo. O feliz trabalho de Adão e Eva era moldar em belos caramanchéis os ramos da videira, formando moradias de beleza natural, árvores vivas e folhagens, carregadas de fragrantes frutos. A terra era coberta de uma bela verdura, onde milhares de perfumadas flores de toda variedade cresciam em profusão. Todas as coisas eram de bom gosto e esplendidamente dispostas. No meio do jardim estava a árvore da vida, sobrepujando em glória todas as outras árvores. Seu fruto assemelhava-se a maçãs de ouro e prata e destinava-se a perpetuar a vida. As folhas continham propriedade